Alô, gente peregrina, gente membresina, gente pixina. A Bíblia toda verso a verso, Gênesis capítulo 6, verso 5. Compreim boias, canoas, caiaques. Os mais remediados, lanchas e iates. Porque estão chegando as águas do dilúvio. Vamos falar de dilúvio até você cansar, porque são muitos capítulos. É o capítulo 6, é o capítulo 7, é o capítulo 8, é o capítulo 9 de Gênesis. Só tratando de dilúvio. E são duas narrativas de dilúvio. Há uma série aqui no canal, as duas narrativas do dilúvio. Lá eu já li os textos, já separei as narrativas, já expliquei o sentido histórico de cada uma delas, considero o conjunto de vídeo que deve ser considerado um dos cinco mais do canal. O trabalho que ali está feito é inusitado, é original, é exclusivo. Você não vai encontrar no planeta ninguém dizendo daqueles textos o que aqui no canal se diz. Com todo mérito ou demérito, e disso decorre. Se o que eu estou dizendo está correto, o futuro há de reconhecer que foi um brasileiro a fazê-lo. E se o que eu estiver dizendo estiver errado, o futuro sequer se lembrará. Apesar de que vai ficar no YouTube. Mas ontem nós tínhamos Orkut e hoje não temos mais. Então, se você acha que o YouTube é eterno, talvez você não tenha prestado atenção nos tempos. Então, enquanto houver YouTube, está lá aquela série de vídeos que eu recomendo muito. A diferença fundamental entre a Bíblia toda verso a verso e aquela série é que lá é uma série exegética para apresentação do tema do dilúvio. Aqui nós vamos analisar versículo por versículo, discutindo, apresentando as questões inerentes aos versos. Ora, será um versículo apenas, como hoje. Às vezes vai ter que ser dois e às vezes até três versículos de uma vez. Então, hoje vamos começar com Gênesis, capítulo 6, verso 5. Vamos lá? Aí está, Gênesis 6, 5. E viu Iavé, que grande era a maldade do homem na terra. E toda a obra das intenções do coração dele era unicamente má todo o dia. É o verso de abertura da narrativa do dilúvio. Vamos fazer algumas observações, porque elas serão importantes para os próximos versículos. Primeiro, o verbo ver. Iavé está olhando, está vendo. Esse verso vai ser duplicado depois, mas quem estará vendo, mesmo verbo, já não será Iavé, será Elohim. Uma das constatações de que se trata de dois textos do dilúvio preservados na Bíblia e não um. Há muitos anos atrás, eu fui assíduo ou membro de uma igreja batista. Fui batista durante muitos anos. E eu sempre fui apaixonado pela Bíblia. E eu participava das antigas gincanas bíblicas. E eu ganhava muitas gincanas bíblicas. E lembro de uma em que eu ganhei uma medalha. E uma das perguntas foi quanto tempo durou o dilúvio? E eu acertei, um ano ganhei a medalha. Não foi a única pergunta. Eu não ganhei medalha porque respondi a essa pergunta. Mas eu ganhei a medalha e uma das perguntas foi essa. Pois bem, a resposta está errada. Porque um ano é um somatório. São duas narrativas do dilúvio. Numa, a contagem é 40, 7, 7, 7 e 7. E na outra é 150, 150. Não tem um ano nenhuma das duas narrativas. Quando essas duas narrativas foram juntadas, compiladas e montadas numa única narrativa, aí quem fez a montagem acrescentou alguns números para que desse, somando tudo, 150, 150, 40, 7, 7, 7, 7, 7, 360 dias, um ano, basicamente. Então, está errado. Uma das narrativas vai usar o nome Yavé, a outra narrativa vai usar o nome Elorim. E isso ajuda muito a gente a separar as duas narrativas. Dá mais dor de cabeça em versículos onde não aparece nem Yavé nem Elorim. Aí você tem que especular. E o que ajuda é você prestar atenção nos termos que uma narrativa usa e a outra não usa. Há expressões que só aparecem numa, não aparecem na outra. Não é o caso do verbo ver. Essa declaração, e viu Yavé, vai aparecer de novo. Daqui a pouco a gente vai ver, em outro verso à frente, e viu Elorim. Então, esse e viu não é uma invenção do narrador. Já estava na narrativa, ele está apenas adaptando uma narrativa para a nova narrativa, e ele vai repetir os movimentos estruturais da composição que ele usa para fazer a dele. E um dos movimentos é esse, é a divindade olhar. Olhar para onde? Bem, Yavé olha e olha para a obra das intenções do coração do homem. Ou seja, o olhar de Yavé vai dentro do coração do homem. Quando a gente olhar o olhar de Elorim, sem trocadilho, nós veremos que é completamente diferente. Ele vai olhar a terra como um todo. Elorim olha o todo, e Yavé olha a mínima parte constitutiva das intenções, as obras das intenções do coração. E o que Yavé conclui depois que ele olha para o coração do homem? que essas intenções que se transformam em obras são mais piores, são apenas mais. Yavé não consegue ver nada que preste no coração das pessoas. Alguém apreciadamente dirá daquelas pessoas. Discurso típico do religioso. A narrativa está sendo escrita para reduzir todos aqueles que estão subsumidos ao termo Adam, homem, o fato de serem unicamente maus, mas em que circunstâncias, professor? Ali, com ha yon, todos os dias. Não é que tem dia que eles agem bem, tem dias que eles agem mal. Eles agem de forma má todos os dias. Isso é um discurso ideológico, isso não existe. Não há ninguém na face da Terra, ninguém que nunca seja unicamente mau todos os momentos de sua vida. Isso é o juízo teológico de valor de uma pessoa com uma inteligência espiritual toda degenerada, toda deturpada, falida. Isso é uma falência ética e moral completa. Mas temos que fazer uma observação ainda. O texto diz assim, E viu, Iavé, que grande era a maldade do homem na Terra. Eretz. Eretz, na Bíblia, anote isso para você nunca mais aprender besteira dos púlpitos, porque os pastores fazem o Espírito Santo falar besteira. Eretz, na Bíblia, nunca significa o planeta Terra. Nunca. Em lugar nenhum. Em nenhum versículo. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos deuterocanônicos, nem nos apócrifos. Em lugar nenhum. Então, o que significa a Terra aí? Bem, a palavra Terra, quando usada na Bíblia, no Antigo Testamento, sem nenhuma adjetivação, significa Judá. Judá ou Israel ao norte ou Judá no sul. Ou Judá Israel depois que Israel vai para o saco e o pessoal israelita foge para Judá e fica só Judá. Israel desapareceu e nunca mais voltou para a história. Então, a depender de quando esse texto foi escrito, aponta única e exclusivamente para Judá. Judá. E como esse texto está sendo escrito para explicar a destruição de Jerusalém pelo mito do dilúvio, a destruição de Jerusalém é Deus destruindo as pessoas mais, unicamente, mais, constantemente, mais, é óbvio que é uma referência a Judá. Ou seja, tanto pelo uso da palavra Hered, quanto pelo significado histórico social da passagem. O que, para você só ficará claro, das duas uma, se você assistir à playlist de As Duas Narrativas do Dilúvio antes de eu terminar toda a série de Gênesis 6, 7, 8 e 9 ou aguardar para assistir à série de Gênesis 6, 7, 8 e 9, onde eu vou demonstrar acabalmente o que eu estou dizendo. Mas, então, o objeto de olhar de Yavé é apenas Judá, não é o planeta Terra. Se você aprendeu que a Bíblia ensina um dilúvio universal, você aprendeu errado. Se você quer acreditar que houve um dilúvio universal, acredite, mas diga que é o seu pastor que te ensinou, porque a Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Eret nunca significa o planeta Terra. Eret é sempre Judá. Eventualmente, Eret será inflacionado no mesmo sentido da restrição de Judá para o Império Persa, para o Império Grego e, eventualmente, para o Império Romano. Ou seja, apenas a extensão de Terra da qual o escritor está inteirado e a qual ele se refere. Terra não é o que a ciência nos diz nos textos bíblicos. Terra é o que o autor considera Terra. E o autor considera Terra, nesse texto, Judá. Então, anote isso. Iavé viu é estrutural, isso vai se repetir. Depois volta sendo Elohim vendo e não mais Iavé, porque são duas narrativas. A narrativa continua com o Iavé e começa a repetir com o Elohim dobrada, né? A narrativa está dobrada. O que Iavé vê é que a maldade do homem na Terra, ou seja, os judaítas, israelitas e abramitas de Judá eram maus e eram maus porque todas as intenções e todas as práticas deles eram unicamente má o tempo todo. É um juízo de total condenação integral de todos os judaítas que não são agolá, que não são a categoria religiosa que vem da Babilônia, porque os sacerdotes se excluem. Os sacerdotes se lerão como Noé, preservados da Arga. E a população será lida como os judaítas condenados pelo dilúvio, por isso, destinados à destruição divina. mas isso ficará claro à medida que nós avançarmos. Por enquanto, fiquemos assim. E então, isso é apenas uma pequena parcela do que nós vamos ver durante todo o tempo. Vamos olhar palavra por palavra do hebraico, esclarecer o sentido na Bíblia, o significado dessa narrativa, apresentando algumas coisas mais ponderadamente, mais demoradamente do que em relação à playlist As Duas Narrativas do Dilúvio. Convido você a acompanhar tanto as duas narrativas do dilúvio quanto a Bíblia toda verso a verso. E se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromântico. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.